Fazer muito facilmente o download, basta tu digitar no Google que vai aparecer uma lista de vários sites em que podes fazer o download e depois é muito simples, basta tu fazeres, tu podes, de duas maneiras, tu podes ter um DVD original, não é? E tu consegues repiá-lo integralmente com os menus e tudo. Fala lá sobre o amor. O amor para mim é uma cena muito complexa, muito complexa. Penes, passem as cenas para penes. Está a acontecer aqui uma coisa boa. Tem que poder gravar toda VD fixe?